Você gosta dessa vida? Eu não gosto nada dessa vida. Não gosto dessa merda de vida. Prometeu ao médico só beber quando escurecer. Já estou na escuredão, Francis. Devia ser um cavalo de guerra. Ele se cansou do pasto. Não aguentou a vida de paz e desistiu da vida. E agora está livre. Na França eu me acostumei a ver homens morrendo. Eu nunca me acostumei a ver cavalos morrendo. Está chorando? No meio do inverno sombrio. A Danny, o ex-Bang. E todos nós morramos duas vezes. A Danny, o ex-Bang. Essa carta... Diz que nosso pai morreu. Então... Lembra que você perguntou sobre a mamãe na noite passada? Ela se foi, Charlie. E nós temos que resolver algumas coisas. A guerra mudou você? Já teve guerras demais na vida? Eu vim... Pra me desculpar. Diga que faremos uma trégua. Diz que tudo isso foi um mal entendido. E que não queremos problemas. Já tem problemas demais, não é Tommy? Você não anda muito bem ultimamente. Só Deus sabe. Merece um descanso. Você entendeu? Entendi. Você está pronto. Pronto. Às vezes dura a noite inteira. Eu fico deitado. Escutando o barulho das pás. E das picaretas. Contra aquela parede. Tommy! O rei oferece um acordo de paz. E vocês começam a brigar por isso? É engraçado. Não é mesmo? Uma guerra por causa de paz. Você disse que enquanto estava em Londres queria manter a paz em casa. E o único jeito de garantir a paz é fazer a ideia de uma guerra parecer uma causa perdida. Eu cheguei tão perto. Eu cheguei tão perto. Hoje nós... Não fomos esse tipo de homem. Me faz um favor. Quando o seu filho chegar... Deixe ele longe de mim. Tire umas férias, Tommy. Para ficar à toa. A guerra acabou. Ninguém quer nos matar agora. Nós já podemos ir embora daqui. Ele se foi. No meio do inverno sombrio. No meio do inverno sombrio. A verdade é que... Nós já morremos juntos. Uma vez. O Arthur. Eu. O Daniel Spang. O Daniel Spang. O Fred Thorne. O Jeremia. E o John. As tropas bateram em retirada. Não sobrou munição. Ficamos esperando a cavalaria chegar para acabar com a gente. Enquanto isso... o Jeremia disse que devíamos cantar no meio do inverno sombrio. Mas fomos poupados. O inimigo nunca chegou. E concordamos... que tudo o que veio depois foi lucro. Quando nossa hora chegar, todos vamos lembrar. Você lembra que Deus te poupou. Mas o que fez com esse tempo extra que Ele te deu, Thomas? No meio do inverno sombrio. É só disparar. E você acaba comigo. Um tiro na barriga leva meio-dia para matar. Você vai usar essa arma. Aponta para minha cabeça. É aqui que mora o problema. Que bom que eu não atirei em você. Teria sido muita bondade. Dá para fazer uma fortuna com isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Por que está fazendo isso com a gente? Fazendo o quê? Você é um mentiroso de merda. E um ladrão. Eu esperei pelo senhor. Eu esperei. E quem você pensa que é? Meu nome... É Arthur Shelby. Ele é nosso pai. Ele é um babaca egoísta. Parece que a porra da minha cabeça é a porra daquela barca preta, Tommy. Ela... Ela fica balançando. Na água. Balançando. Balançando. Achei que já estava bem. É, mas... Eu... Eu... Eu acho que eu não estou. Tommy. Eu sou o Blue Blinder. Eu vou cortar seus olhos primeiro. Porque tudo isso é culpa minha. Fui eu que atirei no velho. É, por piedade. Agora o John morreu. Ele morreu por minha causa. Ela está com ele? Chilo! Se estivesse, seria a culpa sua. Dizem que o rosto dele está tão cortado que nem dá pra olhar. Então eu acho que tudo. Eu sou temente a Deus. Dá um jeito de recuperar a linda, Arthur. Sem ela, você é quase um peso morto. E também acho que é hora de você desistir da linda. E tenha um bom coração. Eu tenho um bom coração. Arthur, para com isso. Para com isso. Devia ter deixado ela tirar. Olha pra mim, irmão. Olha pra mim. Tirar essa porcaria de perto de mim. Mas as minhas mãos... Essas mãos são do diabo. Tem coisas pra fazer. Tem seu filho. É. Eu quero você aqui. Está bem? Me entendeu? Tá. Tá bem. Isso. Fez a votação sem mim. Tá. Se acalma. E me fala dos italianos. Você deu meu trabalho para outros. Esse trabalho era meu. Arthur. Mas eu vou fazer o meu trabalho mesmo assim. Porque tudo isso é culpa minha. Eu sou... Convidado do chefe da família. O chefe da família não está aqui. Olha só pra você. Olha. Olha só pra você. Você não anda muito bem ultimamente. Só Deus sabe. Merece um descanso. As pessoas ficam me fazendo perguntas. Eu não sei responder. Depois que você foi espancado, eu quis te dar uma folga. Mas que armas são essas, porra? Eu não sou você. Eu não sou você. Eu não sou você. Todo mundo sabe disso, porra. Já acabamos. Você está bem? Estou. Nunca estive melhor. Você está bem? É, eu estou bem. Você espancou. Espancou meu filho até ele morrer. Aquilo foi um acidente. Olha pra você, Arthur. Um homem que quer viver uma vida linda. Mas está aqui se juntando ao maior roubo do mundo. É que eu não consigo, Pauli. Eu não consigo. Nós dois sabemos... Que o perdão... Não está nas minhas mãos. Porque eu acho que ainda não consigo perdoar o Senhor. E nunca vou conseguir. Ele disse que é o seu nome que está na porta. Então tem que ir pra lá. Não. Não, olha pra mim. Eu vou ficar aqui. Sai. Não foi culpa minha. Tá. Merda. Tá tudo bem, irmão. Tá? Tá tudo bem. Tá, tome. Não é Shelby? Que tal conhecer Arthur Shelby? Muito prazer em te conhecer. Arthur! Arthur! Tira ele daí! Tira ele daí! Eu deveria ter aproveitado melhor a vida, John. Com coisas boas. Arthur, pelo amor de Deus. Até Ada disse que não foi culpa minha. Será que dá pra me ouvir? Eles vão me enforcar, John. Não vão te enforcar. Ele morreu por minha causa. E eu vou compensar isso. Onde acha que o John está? Ele se foi. Foi embora desse mundo. Nem inferno, nem paraíso. Ele só não está mais aqui. No meio do inverno, sombrio. O que é isso, John? Eu não consegui acender. Nem isso eu consegui. Por que quer fumar isso? Pelo mesmo motivo que você. Dor de cabeça. Eu devia estar bêbado. E quando você não está? Você sabe como está difícil. Desde que a Marta morreu. Os bons morrem cedo. A verdade é que agora podemos fazer um enterro decente. Na mesma cova que cavamos pra ele. Os meus filhos precisam de uma mãe. Tem uma moça precisando de um marido. E um homem precisando de uma esposa. Pode ser, porque eu preciso de alguém. Duas famílias que se tornam uma família. E essa guerra vai acabar. Só depende de você, John. Guerra? Eu recebi a mão negra. Ou paz. Vou pegar todos nós. Nós fizemos uma promessa. Somos uma família agora. Wildeck, Talamante e Kokoro. Acho que você é o primeiro Shelby da história. A ter uma licença de qualquer coisa. Eu vos declaro marido e mulher. Hã? E um brinde aos malditos Peaky Blinders. Vocês querem se divertir, né? Entendeu? Entendeu, sim. Aliás, com quem eu tô falando aqui? Quem é o Chef? Eu sou o mais velho. Está indo do meu irmão? Desde quando você tem medo da polícia? Nós não temos medo desses italianos. Continue atento. Você é um Peaky Blinders. Isso é tudo culpa da Lizzie. A Poli tem razão, John. Você tem que parar. O Tommy já te falou. Otam, essa é a palavra? Ou prostituta? Que tal essa? O filho do Vicente Angreta. O homem que está saindo com a Lizzie. Mas vai ser difícil para o seu filho sair por aí com uma bala. Em cada joelho. Não é? Se eu ouvir algum homem usando essa palavra, eu vou enfiar o cano da minha pistola na garganta dele e fazer esse homem engolir essa palavra na base do tiro. Por ordem dos Peaky Blinders, porra! E eu vou confiscar esse dinheiro roubado em nome dos Peaky Blinders. Então ele é o mais velho. Você é o mais bruto. Mas eu ouvi dizer que o Chef aqui é o Tommy. Eu acho que é você. Faça o que está na lista e cai fora. O quê? Como é que é? Agora eu e o John somos apenas dois lixeiros. Você ficou louco. Ele ficou... É. E só precisamos obedecer. Eu achei que isso fosse uma reunião de família. As atividades legais. Desde quando? Desde que a minha mulher levou um tiro que era pra mim! É tudo culpa da porra do serviço secreto. Blá, blá, blá. Mas você não nos conta nada. Somos uma dupla de soldadinhos de brinquedo. Faça isso, John. Faça aquilo, John. Mata a porra da sua professora, John! Tudo bem. Estamos desobedecendo as ordens aqui. Ela te contou que o John e o Arthur pouparam a vida dela? Quando o Tommy pediu para matá-la? É do Lucas Sangreta. Arthur matou o pai dele. Eu me lembro. Eu sou o Big Blinder e vou cortar seus olhos primeiro. Foi o Tommy que matou ele. Mas foi o maldito Arthur que puxou o gatilho. Hoje nós... Por piedade. Mas foi o Arthur. Não fomos esse tipo de homem. Não matamos a senhora Sangreta. Mas vai dar tudo certo. E aí? O que vai acontecer quando eles vierem atrás de nós? Se vierem atrás da gente, cortamos a garganta deles. Tudo vai mudar, Esmer. Eu tenho um filho. Eu quero que o John possa ver ele crescer. Lutamos pelo maldito rei. Seja como for, somos os Big Blinders. Somos os malditos Big Blinders. Não, não somos, John. Não somos os malditos Big Blinders, se não estivermos juntos. Eu recebi uma mão negra. Sabe o que a mão negra significa para os italianos? É coisa da máfia. Eles não vão embora da cidade até a família inteira morrer. Olha o que você fez! Olha o que você fez! Olha o que você fez! Nós não somos mais pequenos, John. Mas ainda precisamos cuidar os dos outros. É. É. No meio do inverno sombrio. John, vá para casa. Muito prazer. John? John, John! Você fez a coisa certa, John. E o John? John, tá pronto? John. O que é isso, John? Essa é uma Webley. Ela diz o cara fácil. John! John. John. E você, John, meu irmão? Como está? Eu devo perguntar para a sua mulher. Até parece. Eu quero todo mundo fazer o máximo de barulho possível. Principalmente você, John. E olha, somos uma frustração, é? Nós saímos e atiramos nas pessoas que passarem na rua. John, limpa o sangue do olho dele. E quando você manda em mim? Olha, eu posso xingar na língua cigana. Não tem motivo para... Vai se encerrar! Calma. Eu tenho 50 libras no bolso. Vamos fazer a festa hoje. Não vai ter briga, porra! Isso vai acalmar todo mundo e ninguém vai perder a dignidade. Eu tiro a dignidade dele, Polly. Que tal isso? John, não faça. Nós já morremos juntos, uma vez. O Arthur, eu e o John. E todos nós morramos duas vezes. Fui eu que atirei no velho. É, por piedade. Você morreu, se abaixa. John! Agora, o John morreu. Ele morreu por minha calça. E eu vou compensar isso. Meu irmão morreu. Me ouviram? O meu irmão morreu! Essa bala já tem um nome. Arthur Shelby. Michael Gray. E o nome é do Luca. E John Shelby. Esse já era. Quando a hora chegar, e ela vai chegar, eu como irmão mais velho, vou colocar essa bala na cabeça dele. Onde acha que o John está? Ele se foi. Foi embora desse mundo. Nem inferno, nem paraíso. Seja como for, somos os Peaky Blinders. Somos os malditos Peaky Blinders. Ele só não está mais aqui. Onde está? Seja como for, somos os Peaky Blinders. Não tem um nome. Seja como for, somos os Peaky Blinders. Seja como for, somos Peaky Blinders. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, pelo amor de Deus. Eu espero que você poupe meu cachorro. Inteligência é uma coisa muito valiosa, não é, amigo? Normalmente a inteligência chega tarde demais. Está armado? Não seja porra. A única coisa que eu trouxe comigo foi a porra de um câncer. Só escreve paz. E guerra contra os ciganos também. Eu não quero que ele me poupe por causa de uma porra de pacto demais. O meu irmão morreu. Eu quero que ele reconheça que essa raiva toda não tem justificativa. Eu quero que ele reconheça que quem vive pela espada morre pela espada. Bom, a pergunta é, Alfie, de que lado você está? Vamos imaginar que eu atirei você agora no meio da sua cara. De que lado você está? Eu não digo pra nada disso, garoto meu. Eu não quero criar meus filhos em um mundo em que um amigo faz uma pergunta dessas, não é? Uma vez na guerra, eu praticamente preguei um italiano numa cruz igual Jesus. E você acredita que tem o poder o bastante para invocar um judeu? Então não me venha aqui pra sentar na minha cadeira e me dizer que eu estou perdendo a guerra para um italiano de merda. Eu tive um sonho recorrente. Eu vi você num campo com um cavalo negro. E você me dizia adeus. E aí, bang. A verdade, Tom, é que você vai morrer já, já. E os seus passarinhos vão picar os seus olhos azuis, não é? E as claras vão roubar o seu ouro e as suas medalhas. E logo, logo vai parecer que você nunca existiu, meu amigo. Tem uma guerra acontecendo lá fora, entre grandes e pequenos. Os grandes vão foder os pequenos. Apenas Sabines e Solomon são maiores que nós. Um amigo meu me disse que os grandes ganham dos pequenos. Os grandes derrubam os pequenos. Então achei alguém maior que vocês. Esse homem aqui vai matar por você. E mesmo assim, fica ao lado de Deus. Eu já te falei, Alf. Que eu te mataria ou por negócios ou por vingança. E daí que eles levaram seu filho, hein? Pegaram seu filho? De limite a esse que você acha que eu passei. Toma, Shelby. Tem sangue na minha mão. Ah, nas minhas também. Então isso é só uma vingança, não é, Tommy? É. Ah, está bem. Sabe quem eu sou? Sabe o que eu faço? Quantos pais, hein? Quantos filhos, hein? Você não ultilou, matou, assassinou e destroçou. Você é inocente ou culpado. Você vai direto para o inferno igual a mim. Você fica aí parado. Vamos lá, Tommy. Olha, você tem um bom motivo para puxar o gatilho. Você fica me julgando. Fica aí e me diz que eu passei de um tal de limite de merda. Anda logo com isso, porra. Você está parecendo uma menininha que quer me atire por você. Se você puxar esse gatilho... Tommy, se você puxar esse gatilho, faça por um motivo honravel. Como um homem de honra, Tommy. E não como um civil de merda que não entende que o mundo é podre, meu amigo. O que está fazendo? Por que você não pede cada grama de ouro e cada barril de rum e compra um pouco de tempo para você? Eu preciso comprar tempo para mim. Eu não fiz por mal. Eu não fiz por mal. Eu e eu não fiz por mal. Legenda Adriana Zanotto